E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lado Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje eu venho com a notícia pra dar pra vocês, velho, que eu vou dar um carro novo, mano, pra minha avó, isso mesmo, rapaziada, minha avózinha, velho, eu não tenho nem o que falar o tanto de coisa que ela já fez por mim nessa vida, tá ligado? Mas é o seguinte, na última trollagem que eu fui fazer com a minha avó e com o meu vô falando que eu comprei um carro novo, o meu vô chorou muito, tá ligado? Ficou muito orgulhoso de mim, eu me tornei uma pessoa que meus avós, tipo assim, nem esperava, tá ligado? Nem eu esperava isso de mim, eu acho que eu falei, caramba, mano, tipo, eu zerei a vida, tá ligado? Eu comprei uma Porsche. E, mano, todos os carros que eu já tive antigamente, eu mostrava pros meus avós, mano, e eles ficavam muito orgulhosos de mim pra eu estar conquistando as minhas coisas, né? Então, pouco tempo, então, pouca idade. E hoje, rapaziada, me vi numa obrigação, assim, tipo, de querer mostrar que eu posso fazer mais pela minha família e dar um carro novo pros meus avós, tá ligado? Atualmente, agora, eles estão com um palho, um palhinho, é... é um carro bom, só que dá muito trabalho pra eles, é um carro antigo. Tipo, um carro que sempre fica estragando, estragando, estragando e nunca fica bom, tá ligado? Eu vou deixar aí trechinho, mano, no dia que eu fiz o vídeo, eu fiz a trollagem com o meu vô chorando e depois que eu falei que era brincadeira, que era mentira, eles me pedindo um carro novo, tá ligado? Olha aí. Legal, né? Sério, bô? Legal, né? Ah, bô, ah, bô. Quem te viu, quem te viu, né? Você viu, bô? Sério, não, bô. Ah, bô. Emociona, bô. Emociona, porque... Ah, bô. Quem te viu, meu senhor? Sei, garoto, olha. Aonde te viram, bô? Ah, bô. Eu vejo com os pôs, bô. Sério, não, bô. Emociona. Obrigado, bô. Obrigado. Obrigado, bô. Tudo aqui do meu senhor. Eu. Obrigado. Eu amo você, bô. Tadinha. Tadinha, meu. Ainda mais foi no charé. Ainda mais foi no charé. Ainda mais foi no charé, assim, tudo. Vai, torne. E quem que é essa aí? A do Thiago. Mano, vocês viram do jeito que eles ficaram? Mano, eles ficaram muito emocionados que eu tinha comprado um carro novo, né? Que era do Thiago. Só que, mano, eu não comprei. Aí minha avó falou que ela queria um carro novo, tá ligado? E, velho, olha só como que é o Palio dos meus avós. Ó, meu avô tem esse carro aqui, esse Fiat Palio. Esse é o ano 2002. Ele é uma versão bem legal que vem com essas rodas aqui, eu lembro. É, 25 anos. 25 anos do Palio. Mas meu avô também é barbeiro, hein, vô? Que que é isso? Tudo batido já? Já. Deixa eu te dar um carro novo. Mano, você viu? É tudo batidinho, cheio de massa. O carro já tá meio veinho. E na hora que eu tava saindo com o carro, o meu avô fala que ele só queria um carro com ar-condicionado que funcionasse bem. Olha aí. Ó, avô, faz o seguinte. Eu vou procurar um carro. É, qual carro o senhor gostaria? Ah, meu avô, um carro básico. A única coisa que o avô quer. Ah? Que tem ar-condicionado. Que a avó me enche o saco. O senhor não tem ar-condicionado? Não. Ah, tá. Qualquer carro. Qualquer carro? Qualquer. Ah, tá bom, então. E foi desse dia, então, que eu decidi que eu ia dar um carro novo pros meus avós. Só que aí veio um grande problema. Qual carro, tá ligado? O que que eu vou dar pros meus avós? Tipo, mano, é um carro, tem que ser um carro bom, tem que ser um carro que funciona bem, com ar-condicionado e tudo mais, tem que ser um carro novinho, tá ligado? E tipo assim, vai ser realmente surpresa. Então todos esses vídeos que eu tô gravando aqui eu vou guardar e no dia que eu dar o carro pra minha avó eu vou ir postando. Então ela não vai saber de nada, vai ser muito da hora. Coronado tava comigo no dia, mano. É, saiu o cara da trollagem. Mano, saiu o cara. Eu vou ter que dar um carro pro meu avó, só que, velho, você viu a cara do meu avô aquele dia, da minha avó e tudo mais? Viu, contado, viado. Não, eu também. Viu, juro. Mano, eu vou dar um carro e eu acho que vai ser muito bom pra ele, tá ligado? Ele tem um carrinho velho e... O que que eu vou fazer com aquele carro depois? Vou ter que ter um plano pra ele. Vamos apontar ele. Dá pro seu avô, viado. Dá pro seu avô? Todo mundo. Mas, esse vídeo é... É, viado. É que você já deu o carro pros seus pais, pai, minha guarda começa os vôs, os tios. Opa! O meu tio vendo esse vídeo tá amando. Neguinho, o que que você acha de eu dar um carro pros meus avós? Não, pra mim também. A voz além. Eu acho que você devia dar um fusquinha pra eles, né, Chiquinho? Não. Não tem ar-condicionado. Ele quer um carro ar-condicionado. Não, já passa o carro deles. Mano, você é louco. Se tiver um ar-condicionado de dar um carro pra, né? É não. Sua família, zero a vida. Não é SUV só, um caminhonetão. Não, tem que ser... Ah, eu penso num carro... Eu não sei, na verdade, nem que carro que é. Um carro popular. Um carro, tipo assim, vermelhinho, com carne gostosa, cheirosa, um branquinho que a gente tem. Um branquinho, acho que mais top. Golzinho em 2001. Branquinho, né? Gabi 20, Gabi 20, branquinho. Gabi 20, mano, custa 70 mil reais. Zero, né? Novo, né? Comprou uns adinhos. Quanto? Uns 50 mil? Menos, não. Não, é. Mano, eu não sei qual carro ainda. Deixa nos comentários, rapaziada, qual carro usa a vossa, tá ligado? Um Gol G5. Quê? Um G5. Não, G5 é uma batação de tuxo da porra, né? Tá, pega. Bom, qual carro você compraria? Um HB20, um Gol G6, um Ford K, um Up TSI. Um Up TSI? É. É pra minha avó, gente. É pra minha avó, tá? Não é pra tirar racha, não. Desde dois, a sua avó tentaria que faria um projeto modelo, um Up dela, biada. Qual carro, Juiz, você indicaria pra minha avó? Tem que dar um Polo, velho. Polo, é massa. Um Polo? Gol, Golzinho do ano. 100 mil. Hã? Golzinho do ano. Golzinho do ano? Você coloca uma rodinha depois, você consegue fazer outro bicho. Não precisa ser... Não, ô, gente, ó, cê, é, cê, não tô entendendo, meu, é, é, carro, meus avós, bom, mas não precisa ser carro de 100 mil também. Nossa, o meu pau, ele é... O meu avô, ele usado é uns 30, quanto, cara? É? Sem TSI, né? É, TSI é uns 45. BMW X1, viado, 70 mil. Os caras... É um cara mais velho, meus avós aí, eu preciso dar um carro popular, gostoso, bom. Qual carro você indicaria? Seminovo? É. Comprei um Sentra, ué. Sentra? É. Quantos são avaliados, mais ou menos? Cara, eu não vou saber a FIFA exata, não. Se for muito novo, você vai pagar acima de 60, com certeza. Mas é um carro pra tiozão, né? Um carro mais conforto, pra idoso, legal. Não, tem que ser. Um upzinho, um upzinho, sem ser o turbo. Ah, aí não é caro. É bom? É bom, tem ar-condicionado, não dá pra... Uns 20 mil? Não dá pra... Uns 30 contas. Uns 30 contas? Eu não tô no meio do meu Fiatinho, você ganha 10 por 20 mil? Mano, ó, eu acho que seria da hora pegar... Na verdade, tem que pesquisar. Porque, mano... Hã? Um mobzinho. Mob? Nossa, também. Parabéns. Muito bom. Mano, ó, de verdade, se falar... Ó, um casinho desse aqui, ó. Quer ver? Qual é, Julinho? Hã? Honda? Honda Civic? Já tem 40 mil e é nervoso. Não, é brabíssimo. Mas, mano, meus avós combina mais assim, ó. Um casinho, um Ford, tá ligado? Olha isso aqui, véi. Mano, esse carro tem a cara... A cara dos meus avós. Oi? Quanto será que custa um carro desse aqui? 38, 40. Fala bem a verdade. Hã? Esse Ford Ka aqui, ele é mais caro que esse Cruze. Sério? Será que é? Mais caro, velho. Pô, esse Cruze é uns 40, 50 mil esse Cruze. Esse Cruze aqui, ele é 55 mil e 60. Esse Ford Ka é o mesmo preço que ele, é novo. Hum, entendi. Rapaziada, eu tomei por fora agora, depois que subiu a tabela de todos os carros, né? Nem é de carro tipo esportivo, mas de todos os carros em si. Então, mano, eu quero ver quanto que tá custando os carros populares pra mim dar pros meus avós. E esse vídeo aqui é falando realmente que eu vou dar o carro. Amanhã eu já vou ir atrás, a pessoa já tá se pondo. Mas, velho, eu queria saber qual, qual, tipo assim, só o carro pra mim ir atrás do carro, tá ligado? Um carro top. Ah, tem vários, mano. Tem Onix, tem Sentra, tem Vectra, tem Siena, tem Sandero. É tudo bem popular. Mano, eu queria fazer esse vídeo, tipo assim, surpresa, tá ligado? Pros meus avós. Eu não queria perguntar qual carro eles queriam, tá ligado? Eu não queria chegar na minha avó e falar assim, ó, vó, qual carro você quer que eu te dou? Tá ligado? Eu queria fazer surpresa, mano. Chegar com o carro lá na garagem dele, igual eu fiz com a Porsche. Falar, vó, esse aqui é o seu carro novo. Novo, tá ligado? Eu quero fazer isso. Ai, mano, vou matar a velha. Agora eu mato a velha do coração. E agora não, o velho, o velho, agora eles... Vixe Maria, não pode matar meus ou não. Bom, gente, é isso. Vou comprar um carro novo pra minha avó. Eu e o Coroná já tava até olhando ali. Só que, velho, é muita opção de carro. Tem muitas coisas, tá ligado? Tem várias marcas, vários modelos, vários anos e várias cores. Então, mano, deixa aí nos comentários qual carro eu compro pra minha avó. Velho, tem um monte, um monte, um monte mesmo. E eu não sei nem por onde começar. Então, mano, eu decidi gravar esse vídeo e começar pelo começo. Pelo eu não sei qual comprar. E tô pedindo ajuda pra vocês. E a partir desse vídeo, eu vou tentar... Tipo assim, eu vou numa loja amanhã. Eu acho que é melhor na loja que procurar na internet, né? Ah, tipo... Mas eu acho melhor o quê? Você escolher um carro na internet e já ir na loja sabendo o que você quer. Ah, entendi. É, pode ser. É, rapaziada, acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou escolher um carro. Deixa aí, mano. Qual carro? De verdade. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.